E o caminho da tocha olímpica pelo Brasil? Na semana passada, estivemos na região centro-oeste e parte da região nordeste. Hoje, continuamos no nordeste para conhecer o que Salvador e Maceió prepararam para receber este símbolo olímpico. Bahia é de todos os santos. As águas da costa de Salvador não poderiam ter um nome mais apropriado. Elas parecem mesmo divinas. E a paisagem está no roteiro da tocha olímpica na capital baiana, que vai ser uma cidade de celebração, em que a tocha permanece mais tempo. A tocha não apenas vai pernoitar, mas ela vai passar um dia inteiro aqui em nossa cidade. E isso vai fazer com que nós tenhamos aproximadamente três rotas de mais ou menos 30 quilômetros no total, fazendo com que a tocha possa passar por áreas diferentes da cidade e que a população tenha condição de poder participar, acompanhar, de alguma forma, a passagem da tocha. No percurso estão diversos monumentos do conjunto reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. O Centro Histórico de Salvador, principalmente o Pelourinho, conta um pouco da história do país, que teve a cidade como a primeira capital. 400 anos depois, este lugar é referência de que? Da criatividade, referência da expressão maior da cultura da Bahia, perpetrada e protagonizada por esses mesmos negros ou descendentes que apanhavam aqui. Se a gente, na verdade, recebeu sofrimento, estamos respondendo hoje com cultura e com alegria. Agora, parte desse patrimônio está sendo restaurado com recursos do PAC Cidades Históricas. Nós estamos com uma gama muito grande de bens sendo restaurados e temos mais aproximadamente 27 bens a serem restaurados, a serem contratados para serem restaurados. Esse é um dos prédios mais conhecidos de Salvador. Ele foi construído em 1861 para funcionar como alfândega da cidade. Em 1971, se tornou o mercado modelo. A construção já passou por dois incêndios, mas ainda conserva a arquitetura original e vai ser um dos pontos por onde a tocha olímpica vai passar na capital baiana. Esse espaço, aqui na frente do mercado onde eu estou, vai celebrar o fogo olímpico com apresentações artísticas. E as estrelas do esporte em Salvador vão brilhar ainda mais na passagem da tocha olímpica na cidade. O primeiro nadador brasileiro a se classificar para as Olimpíadas de 2016 é da capital baiana, o maratonista aquático Alain do Carmo. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio, um auxílio do Ministério do Esporte que faz parte do Plano Brasil Medalhas e é dado aos esportistas que têm reais chances de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio. Hoje a gente tem toda uma interação, tem todo um compromisso dos profissionais em estarem mais presentes, em estarem participando, em estar passando relatório, em estar interessados em querer saber. O atleta hoje fez isso, fez aquilo. Alain já participou das Olimpíadas em 2008. Em 2012 ele não conseguiu chegar aos Jogos, mas intensificou os treinamentos e agora quer uma medalha no Brasil. Com todo esse esforço, no dia vir uma medalha, eu acho que será bem-vinda. E da Bahia, a tocha olímpica segue para Pernambuco, passa por Sergipe e chega em Alagoas. Na capital Maceió, o símbolo olímpico vai encontrar novidade. Uma nova pista ampliou o tráfego pela orla da cidade. É a Via Litorânea que liga os bairros de Cruz das Almas e Jacarecica. Havia um pedido da população de que fosse feita essa Via Litorânea. Foi conseguido recursos do Ministério do Turismo, na ordem de 28 milhões. Todas as ruas do entorno estão sendo beneficiadas com pavimentação. Antes da construção da Via Litorânea, aqui na Orla de Maceió, esse trânsito não existia. É que aqui era uma estrada de terra e os carros que hoje trafegam na via passavam por uma paralela no interior do bairro, o que congestionava o trânsito. E não eram só os carros que evitavam essa área. Aqui tinha um matagal e não tinha iluminação. Mas hoje, com a nova estrutura, ninguém tem mais medo de passar por aqui. Isso porque a Via Litorânea também ganhou calçadas e ciclovias. A Prefeitura investiu maciçamente na iluminação. Toda a iluminação é nova, já com lâmpada de LED. Então, realmente foi um avanço muito grande para esse litoral norte de Maceió. As belas praias da capital alagoana também vão ser cenários para a passagem da Tocha Olímpica na cidade. O trecho da orla que vai de Alagoinhas ao Hotel Jatiuca foi reurbanizado com recursos do Ministério do Turismo. Mais de 3 milhões e meio de reais foram investidos nas obras. Quem acompanhar a passagem da Tocha Olímpica na cidade vai ver o resultado.